A casa vai de Zaba É rosa 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 A nova safra é nossa É rosa E se é o toque pra quem tá chegando agora A nova safra é nossa Vai lá e vai acabar com a panela dos pipoca A nova safra é nossa E se é o toque pra quem tá chegando agora A nova safra é nossa E se é o toque pra quem tá chegando agora A nova safra é nossa Vai acabar com a panela dos pipoca Chega A nova safra é nossa E se é o toque pra quem tá chegando agora A nova safra é nossa A nova safra é nossa